Espere a minha mudança, oh Deus Fala mais pra mim mexer O mar e as minhas lindas flores E o mar e o ar que ela não vê O sol que adereço a mãe querida E a fé para você E a fé para você E a fé para a vida Apenas só mais medo que se perder Pega a minha volta E a fé para você E a fé para você E o mundo lhe caber E o mundo lhe caber E o mundo lhe caber E a fé para você E o mundo lhe caber E o mundo lhe caber E as coisas do amor não temo sair Lembro de um quarto que me convite E nunca mais cantou depois que eu parti Foi que eu já sei o que foi querida Amém, 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 amém E as coisas do amor não temo sair Lembro de um quarto que me convite E as coisas do amor não temo sair Lembro de um quarto que me convite Lembro de um quarto que me convite E as coisas do amor não temo Lembro de um quarto que me convite Obrigado.